Sim Notícias. Oferecimento Hotel Iris Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Modeliadora Universal. 38 anos realizando sonhos. Em Linhares, embaixo do Mercado Municipal, centro. Olá, sexta-feira está no ar mais uma edição do Sim Notícias. Veja o que foi destaque em Linhares e região. Confira. Secretaria Municipal de Saúde afirma que está tudo pronto para o início da vacinação contra o vírus da gripe na próxima segunda-feira aqui em Linhares. Sepultado no interior de Soretama, o corpo do motociclista que bateu em um caminhão no bairro Interlagos. Sindicato Estadual dos Médicos faz blitz surpresa no HGL e no Hospital Rio Doce, e ainda. Feminicídio é o tema de uma rodada de palestras que vai acontecer aqui em Linhares na próxima segunda-feira. Confira hoje a coluna ginástica cerebral com a psicopedagoga Maria Olímpia. A jornalista Tati Serafim é nossa convidada do último bloco de hoje. Colunista das quintas-feiras, ela veio falar sobre as novidades da coluna Canal Salto Alto para os próximos dias. E os assuntos do esporte você vê com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A você que nos acompanha pelo canal 20 via RCA na Grande Vitória, obrigado pela sua companhia de sempre. A Lagoa Juparanã em Linhares continua subindo mesmo após a abertura de um canal para escoar o excesso de água para o Rio Doce. Por conta dessa cheia, uma rua do centro da cidade foi interditada pela defesa civil e moradores estão apreensivos. Toda essa região fica às margens do Rio Pequeno, onde a Lagoa Juparanã deságua e segue naturalmente para o Rio Doce. O grande volume de água que a Juparanã tem recebido escoa com dificuldade por conta da barragem construída pela Samarco após a tragédia ambiental de 2015. Bom, essa região de planície segue então sendo alagada, ameaçando invadir algumas residências. A Fundação Renova disse que vem alargando a abertura do canal construído para aumentar a vazão da água, mas de maneira gradativa. Os resultados ainda não são visíveis. A Renova também informou que mais de 20 mil litros d'água por segundo tem escoado por esse canal. A previsão da Fundação é de que a Lagoa Juparanã chegue ao nível normal em até 45 dias. O Sindicato dos Médicos do Espírito Santo realizou uma blitz em dois hospitais aqui de Linhares nesta sexta-feira. A visita foi ao Hospital Geral de Linhares e ao Hospital Rio Doce. O presidente do Sindicato dos Médicos falou desta ação. Então, já é um esforço conjunto, juntamente com o Conselho Regional de Medicina, de fiscalização, que tem a parte do Conselho e tem a parte também das condições de trabalho ambientais e até mesmo do próprio profissional que ali trabalha. Nós passamos pelo HGL, passamos aqui pelo Hospital Rio Doce e em cima disso nós tivemos aí um verdadeiro contraste. Mas ele foi justamente uma carência de mão de obra, que justamente escalas furadas de médicos, entendeu, para poder a superlotação chamou muita atenção, muitos pacientes em marcas improvisadas pelo corredor e dessa forma deu para se ver que existe carência também até de medicamentos e insumos. Isso chama atenção e nós colocamos bem claro em que a gestão pública, que é municipal, ela precisa ter um olhar mais concentrado para o HGL, que deu para se ver que também sofre toda a dificuldade, que é justamente as demandas de toda a região norte e até mesmo sul da Bahia. Isso aqui já é uma estrutura organizada com medicina de ponta, atendendo a população da região norte, entendeu, e até noroeste, e com medicina de ponta e atendendo o SUS. Então nesse contraste deu para ver que tem muito a se fazer a nível do HGL e aqui é um exemplo, é um espelho que faz com que o modelo ideal, em comparação com muitos hospitais, na Grande Vitória, está de parabéns aqui o Hospital Rio Doce. E isso se dá também para preservar o trabalho dos próprios médicos, não é? Sem dúvida alguma, o papel do sindicato é justamente isso. É a preocupação com as condições de trabalho, é a preocupação do ambiente em que ele trabalha, os equipamentos, as condições que ele tem para poder atender a população. A partir do momento que a gente fiscaliza isso e vê que isso funciona, quem vai ser o maior beneficiado é a população. Nós vamos fazer São Mateus, Barra de São Francisco, São Gabriel da Palha, descendo até Colatina e pequenas maternidades, pequenas associações hospitalares que até chegar em Colatina. Dali em diante nós temos um novo calendário, descendo, pegando a região noroeste, até chegar a Mimoso do Sul. A sua avaliação, a importância desse trabalho? A importância é fazer um raio-x, um raio-x da saúde pública em todo o Estado. Muitas vezes os colegas da região norte, noroeste, pedem a presença das entidades médicas para justamente ter a oportunidade de chegar até os seus diretores e ao mesmo tempo relatar, entendeu, de uma forma mais nua e crua essa realidade que é a saúde pública no Estado do Espírito Santo. Na próxima segunda-feira, começa a vacinação contra o vírus influenza nas unidades básicas de saúde aqui do nosso município. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, está tudo pronto para o início da vacinação. A vacina previne contra a H1N1 e H3N3, subtipos do vírus influenza, causador da gripe. A imunização em Linhares começa na próxima segunda-feira. Para receber a dose da vacina, basta dirigir-se a uma unidade de saúde de segunda a sexta e ficar ligado nas orientações. As nossas unidades vão funcionar em horário normal de atendimento, das sete da manhã até as 16, 16h30, que é o horário que funciona as salas de vacina. E não há motivos para correria. Segundo a Secretaria de Saúde, há tempo de sobra para conseguir toda a documentação necessária e ser vacinado. Mas é preciso ficar atento, pois a vacina não vai estar disponível para todo mundo. O público-alvo específico, sim. Nós temos crianças até 4 anos, de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, que podem tomar a vacina, que devem tomar a vacina. Nós temos crianças de 6 meses até 8 anos, 11 meses e 29 dias. Essas crianças que têm problemas respiratórios. Essas aí deverão apresentar o laudo, comprovando a doença. O laudo com o CID, tá, gente? Não pode vir sem o CID. Todas as gestantes, independente da idade gestacional, os idosos acima de 60 anos, todas as pessoas que possuem alguma comorbidade, alguma doença crônica, como, por exemplo, diabetes, os cardiopatas, os hipertensos que apresentam também alguma gravidade, alguma doença de base. Nós temos, esses últimos anos, foram contemplados também os professores. Infelizmente, não foi aberto para diretores, para coordenadores, para supervisores, e sim para os professores, porque eles estão em maior contato com as crianças. As doses são direcionadas a um público específico, mas as medidas de prevenção são sempre as mais eficazes. Além da vacina para os grupos prioritários, a orientação é que toda a população adote os cuidados para evitar a doença. A precaução é que a gente tem o cuidado que a gente tem com qualquer outro tipo de doença viral, principalmente as gripes em geral, que é a higienização das mãos, a lavagem de mãos, a proteção na hora de espirrar, na hora de conversar. Então, é precaução padrão, ok? Para essas pessoas que não irão tomar a vacina. Bom, o público-alvo, então, deve ficar atento e, de maneira gradativa, né, não precisa correria, pode se dirigir às unidades básicas de saúde. Vamos conferir a coluna ginástica cerebral de hoje com a psicopedagoga Maria Olímpia. Olá, boa noite. Você já ouviu aquele ditado, o primeiro feito e depois o perfeito? Pois é, existem pessoas gastando tempo demais tentando aperfeiçoar alguma coisa antes mesmo de fazê-la. É preciso prestar atenção quando isso acontece, porque pode ser uma forma de se sabotar, para não encarar o resultado, também pode ser um jeito de procrastinar ou deixar para depois, aí vai deixando, vai se enganando, atrás de desculpas, botando defeito em tudo e em todos. Quantas pessoas sonham com um projeto, se gostariam de realizar e encontram sempre um motivo pelo qual não consegue? Será que não é o medo de dar errado? É, pode ser que não, mas e se for? Isso pode gerar um sofrimento que vai se estendendo vida fora e fazendo com que nunca se realize seu desejo, com a desculpa de que tem que ser perfeito. Nada é feito. A dica hoje é, em vez de esperar pela perfeição, fazer com o que você tem na mão e depois consertar enquanto segue em frente. Nosso cérebro é muito inteligente, mas é preguiçoso. Ele tende a buscar um circuito já pronto para percorrer e economizar energia. A isso a gente dá o nome de zona de conforto. É muito mais fácil dizer que não vai fazer determinada tarefa ou atividade e até mesmo iniciar um trabalho, porque não é bem isso que se quer, porque as condições não são favoráveis, ah, nesse país não compensa, o governo toma metade do que a gente faz em impostos e o rol de desculpas pode crescer a ponto de você ficar à margem de você. Tanto a perfeição quanto a procrastinação podem resultar em estresse, sensação de culpa, perda de produtividade, vergonha em relação aos outros, por não cumprir com responsabilidades e compromisso. Torna-se um problema quando impede o funcionamento normal das ações. E precisa ser cuidado. Sai das zonas de conforto, faça e depois conserte ao seguir em frente. Pense nisso. Valeu, Maria Olímpia. Obrigado pela participação. Um excelente final de semana para você e até sexta-feira que vem. Vamos conferir como fica o tempo neste sábado de outono no Norte Capixaba. O sábado terá sol entre nuvens e chuva rápida ao longo do dia. Temperaturas mais amenas. Em Linhares, mínima de 19 e máxima de 27 graus. Colatina, com mínima prevista de 16 e máxima de 26. São Mateus terá mínima de 19 e máxima de 29 graus. Já em Vitória, mínima de 20 e máxima de 28 graus. E a seguir você confere. Feminicídios será assunto de uma rodada de palestras programada para acontecer na próxima segunda-feira à noite no Teatro Pitágoras, no bairro Araçá. O destaque é daqui a pouco. Foi sepultado no cemitério de Juncado, interior de Soretama, o corpo do jovem Elias Loyola Boldrini Jr., 20 anos, morto em um acidente de trânsito. Ele conduziu uma moto pela rua João Gama, quando, num cruzamento, se chocou com um caminhão no bairro Interlagos. Elias foi socorrido pelos bombeiros e levado para o hospital, mas acabou morrendo. O motorista do caminhão permaneceu no local até a chegada da polícia. Ele passou pelo teste do bafômetro, mas o resultado deu negativo para o uso de álcool. O diretor acadêmico central da FACELE vai promover uma rodada de palestras sobre feminicídio na próxima segunda-feira, dia 23 de abril. Vai ser no auditório da Faculdade Pitágoras, no bairro Araçá, e é aberto ao público em geral. A ideia do tema, na verdade, foi a partir dos dados preocupantes que nós pudemos analisar, nós podemos ver todo dia no noticiário, o feminicídio, que é a violência contra a mulher em vários aspectos. É um tema muito importante e relevante para a discussão acadêmica, principalmente na luz do direito penal. E nós colocamos como tema a discussão o Estado brasileiro, o papel do Estado brasileiro, na verdade, no combate ao feminicídio. Quais são as políticas públicas que o Estado faz? Então, nós pensamos em uma estrutura onde os três poderes possam falar, o legislativo, o judiciário e o executivo. Pois é, inclusive as palestras foram pensadas dessa forma, os convidados, inclusive, exatamente pensados para cada tema, né? Exatamente. Para falar do executivo a nível do Estado do Espírito Santo, nós estamos trazendo o ex-secretário de Segurança Pública e Defesa Social, o André Garcia. Nós estamos trazendo também a delegada Suzana, que ela é especialista na área, ela trabalha na delegacia da mulher daqui de Linhares Atua. E nós estamos trazendo também o senador Ricardo Ferraço, que vai tratar, vai falar sobre o que o legislativo está fazendo para o combate e prevenção dessas taxas tão altas e dessa preocupação que a gente tem. Estão englobando todos os cursos da FACEL, toda a sociedade civil também está convidada e os acadêmicos também da Faculdade de Pitágoras. Eu acho que é um tema, ele pode ser tratado, sim, na luz do direito penal, mas também é um tema extremamente relevante de cunho político e social, quando nós falamos de sociedade e políticas públicas, é um tema extremamente relevante. Então vamos reforçar para quem está em casa, que dia e horário e quem vai poder assistir a essas palestras. Nessa próxima segunda-feira, dia 23 de abril, a partir das 19h, na Faculdade de Pitágoras, no auditório da Faculdade de Pitágoras. É o feminicídio que tem feito muitas vítimas Brasil afora. A gente vê agora como fechou o dia o mercado do café nesta semana. Arábica Tipo 6, R$ 419,00 a saca. Arábica 7, R$ 392,00. Cunilô Tipo 7, fechou a semana valendo R$ 314,00 a saca. Olha, o comércio varejista de Linhares, as lojas de modo geral, ficarão fechadas neste sábado, feriado de Tiradentes. Os supermercados, no entanto, irão abrir as portas, mas só até às 6h da tarde, conforme acordo com o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio. A feira livre, que acontece tradicionalmente no bairro Araçá, todo sábado, também vai funcionar normalmente pela manhã. O shopping da cidade também vai ter atendimento normal neste sábado, feriado de Tiradentes. E agora a gente vê a coluna do nosso esporte com Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento Paulos Esportes e Central Bikes e Motos. Muito bem, agenda esportiva com diversas modalidades neste final de semana aqui em Linhares e região. Anote aí, sábado, feriado agora, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, no centro de treinamento do Linhares Futebol Clube, tem sábado esportivo, no Três Barras, a partir das 7h30 da manhã. Contato para inscrições, 999456942. Lembrando que é tudo de graça, viu? Bom, eliminatórias número 3, torneio de futebol 1º de maio, no estádio do bairro Santa Cruz, a partir das 7h30 da manhã. Amistosos, Escolinha, Feijão, Nico e Golaço. Categorias 10, 11, 12, 13, 14 e 15, a partir das 7h30 da manhã. Então, atividades esportivas no feriadão não faltam. Afinal, o corpo tem que ficar sempre em movimento. Muito obrigado, Altemar, pela participação. Um excelente final de semana e até segunda-feira. Depois do intervalo, eu converso com a jornalista Tati Serafim, que é colunista das quintas-feiras aqui do nosso telejornal, que vai falar sobre as novidades que a coluna Canal Salto Alto está preparando para os próximos dias, tanto aqui na TV, quanto nas redes sociais e na internet de modo geral. O bate-papo com a nossa colega Tati Serafim é daqui a pouco. E a gente se bate-papo do último bloco de hoje é bem descontraído, né? A minha convidada é a nossa colunista da quinta-feira, né? Veio participar conosco hoje, porque ela está preparando muitas novidades já para os próximos dias, não só na coluna de quinta-feira aqui do nosso telejornal, mas também no seu blog, nas suas redes sociais. Eu converso, então, nesse último bloco com a nossa colega jornalista Tati Serafim. Tudo bem, Tati? Tudo bom, Cláudio? Bom, Tati, a gente está acostumada a ver as suas colunas, as suas dicas, né? Das mais variadas na quinta-feira, né? E agora você me falou que está preparando algumas novidades aí. Já dá para adiantar alguma coisa do que a gente vai ter nos próximos dias? Dá, dá sim, Cláudio. Primeiro, obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Estou acostumada a aparecer, mas não dessa forma, né? Hoje eu vim. É, jornalista tem essa coisa, né? Você está entrevistando. É, eu até falei com você, eu sou acostumada a entrevistar, agora dá entrevista. Vamos bater papo, né? Então, tá. Então, sim, tem muita novidade. Para conversar com vocês, para falar um pouquinho do que está rolando lá no blog. E, de certa forma, vai trazer aqui também para a nossa coluna de quinta-feira, né? Tem vários projetos sendo colocados em prática. Graças a Deus, estou conseguindo colocar alguns sonhos aí para andar mesmo, para sair do papel. E eu gostaria, assim, de estar dividindo com vocês. E um dos projetos que está rolando no blog, nas minhas redes sociais, eu já comecei a divulgar um pouco essa semana e começa na semana que vem, que é um projeto Mamãe Fitness. Que agora eu sou mamãe, né? Vocês viram. Pois é, a gente mostrou, inclusive, a Helena, né? A Helena. A Helena. Está com quantos meses? Vai fazer cinco meses já. Cinco meses. Então, a Tati está assim, em pleno voo aí, com a bebezinha, tem que administrar esse tempo, né, Tati? Isso. E aí, você vai aproveitar essa sua experiência como mãe, né? Deveu bebê recentemente, para poder dar algumas dicas para aquelas mães também, né? Isso. A primeira mudança, assim, drástica do blog, Cláudia, foi essa parte, introduzir essa parte de maternidade. Porque depois que eu fui mãe, eu percebi que as minhas seguidoras tinham muita necessidade dessa parte de informação. Olha aí, que bom. Às vezes elas têm vergonha de comentar lá nas minhas redes sociais, para todo mundo ver, me mandam um direct, me mandam uma mensagem. Então, eu vejo que elas sentem muita necessidade. E uma das coisas que eu vejo mais, assim, que elas têm dificuldade, é voltar à rotina de atividade física e alimentação saudável. Por quê? Eu sei, né, que agora eu tenho experiência, gente, como mãe. É muito corrido, né? É muito difícil esses primeiros meses. A gente não está acostumado, igual a gente que é mãe de primeira viagem. A nossa rotina fica apertada, aí você tem que fazer comida, cuidar de filho, né? Cuidar de casa. Aí já está se preparando para voltar ao trabalho. Então, é muito corrido. Então, a gente prioriza o filho, né? Prioriza a casa, o marido e a gente fica em último lugar. Fica por último, né? Acaba ficando por último. Mas, com um jeitinho, com organização, você consegue, né? Essa é a palavra, essa é a palavra. É o que eu vou trabalhar muito, assim, a questão de autoestima, né, das mulheres e a questão de organização. Eu não sabia que ser organizada, né, me traria tantas vantagens, assim, no dia a dia. Organizar a comida, organizar o tempo, né? As coisas que a gente faz durante o dia, como que é valioso o tempo. É o horário para tudo, né? Isso. E saber separar. Estou em casa com o meu filho, vou ficar com o meu filho. Então, esquece a casa, sabe? Deixa para depois, né? Isso, a gente vai falar isso. Estou no trabalho? Estou no trabalho. Meu filho está com alguém que eu confio, está tranquilo. Então, assim, isso a gente vai falar muito nesse projeto. E como que ele vai funcionar? Eu consegui alguns parceiros, né? Tem uma nutricionista, que é a Nadine Moreira, que está comigo. Já participou conosco várias vezes aqui. Ela é ótima, ela é ótima. Tem o personal trainer, que é o Benny, que é um dos anjos. Tem uma esteticista, o Iliana Buffon. E depois eu tenho uma marca de roupa fitness, que vai estar ajudando aí na autoestima também, a gente ficar bonitão, né? Dando aquele app, né, no pessoal, né? Que é a Sinal Verde, né? Aliás, homem, assim, vai para a academia, bata aquele calção mesmo, qualquer. A badá de festa. É, aquela camisa de propaganda, aquela camisa de desbotado. Agora a mulher tem que estar arrumada, né? Não, a mulher tem que estar. Tem que ter o lookzinho bonitinho para a gente ir para a academia e fazer uma atividade física. Não precisa ser mais caro, né, Tati? Não, não, é só a gente se sentir bem mesmo. Tem que estar arrumadinha. Tem que estar na moda, né, Cláudio? E aí você vai dar essas dicas lá para o pessoal. Isso, e tem um restaurante ainda que faltou falar de comidas saudáveis, que vai me ajudar, que vai ser, assim, o up do projeto. Olha, que legal. Que é da parte de organização da comida. A comida mais saudável, né? Isso, comida saudável. Eles entregam a comida já, a refeição prontinha. Você pode organizar a semana toda. Então, assim, vai ter várias dicas. E eu vou estar conversando com esses profissionais ao longo do projeto para eles darem dicas para as pessoas de casa. Às vezes a pessoa não tem condições, né, de... Sem dúvida. De, de repente, marcar um horário. E a gente vai estar falando, vai ter dicas de atividade física para fazer em casa. com o próprio bebezinho, né, usando o bebezinho. Então, assim, vão ser coisas bem legais. Vou passar dicas diariamente, vou mostrar minha rotina no Instagram, né, e nas minhas redes sociais. E pontualmente a gente vai fazer vídeos e entrevistas com esses profissionais e fazer algumas matérias bem legais. Que a gente vai mostrar aqui também na coluna. Pois é, e na quinta-feira ela está aqui conosco. Toda quinta com a coluna Canal Salto Alto. O blog é a mesma coisa, Canal Salto Alto, né? Canal salto alto.com.br .com.br Quem ainda não é seguidor, não está lá, por favor, né? Por favor. Dá o clima aí, né, nas redes sociais, Facebook e Instagram também. Isso, isso. E a Tati vai estar sempre com dicas, essas novidades. Tati, agora não deixando de lado a moda, que você sempre traz coisa bacana também. Não, é, a gente vai continuar falando. Maternidade, né, vai ser uma coisa que eu antes não falava e a gente vai começar a falar agora. Mas a gente vai continuar com dicas de moda, dicas de decoração. Vai ser um novo projeto aí também que eu estou fazendo com dicas de decoração. E tem um outro projeto que já estou conseguindo, já profissionais que são parceiros meus, só faltam alguns. Coisas de mãe ou dúvidas que as mães têm, assim, com relação à alimentação da criança, a parte psicológica da criança. Até a parte ginecológica que a gente está fechando parceria com uma ginecologista para dar dicas. Que, por exemplo, às vezes a mãe tem dificuldade na hora de desmamar o neném, na hora de começar a introduzir. Quando que é a hora, né? Isso, relação da chupeta, pais que se separam, como que os filhos ficam. Então a gente vai ter uma rede de profissionais também dando dicas para a gente no blog. Tá vendo? A coluna Canal Salto Alto já é bastante recheada, mas vai estar completa, né? Vai, vai. Agora, esses temas vão ser, obviamente, cadenciados. Sim, cada semana é um assunto. Isso, isso. Olha que legal. E aí, claro, você compartilhando com a gente aqui na TV, no quadro das quintas-feiras e lá nas suas redes sociais. Isso. As redes sociais, o Cláudio é no Instagram, arroba Canal Salto Alto, né? E no Facebook também, Canal Salto Alto. Então, quem não me segue ainda, segue lá que vai ficar por dentro de tudo. Pois é. Vamos torcer aí para que a Helena crescendo um pouquinho mais, a Tati também traga algumas dicas, assim, de turismo, de pontos turísticos. Ai, quem der. A galera vai ter que viajar um pouco mais. Vai ter, vai ter. Mas a gente vai trazer, se Deus quiser. Aliás, até aqui na região, né? Até em Linhares, tem muito lugar bacana que a gente, que o senso comum a gente acaba não conhecendo, né? Tem, é verdade. Mas é um dos projetos. Ou não sabendo que existe. É um dos projetos também, mas um pouquinho mais para frente a gente vai fazer de viagem. Vamos com calma, né, Tati? Vamos com calma. Vamos por hora, então. A partir já da próxima semana você já começa a gravar. A partir de segunda-feira já começa o projeto Mamãe Fitness. Quem quiser me acompanhar, né? Vai ter lá toda a minha rotina. Já vai colocar aí, ó. Por favor, Jadel, coloca o crédito aí, né? Isso. Instagram, arroba... É Canal Salto Alto. E o Facebook também. Canal Salto Alto. Só digitar lá, seguir, passar, seguir. E assim, todo dia vai ter sempre dica nova lá, né? Vai, vai sim, né? O blog a gente tem as possibilidades de fazer matérias em vídeos, né? E tem também as matérias escritas. Tem o coluna social do blog também que eu estou retomando. Olha que legal. Então, tem umas notinhas do que está acontecendo aí na sociedade nearense. A gente pontua lá no canal Salto Alto. Tem muita coisa aí para acontecer nesse ano. Olha aí, nossa colega Tati Serafim, jornalista, mamãe, né? Cuidando aí da Helena e aí tirando o tempinho para cuidar da sua coluna. A coluna das quintas-feiras aqui da TV e dos seus canais, né? O blog que ela tem, né? Canal Salto Alto e também as redes sociais. Ô, Tati, o pessoal que te segue nas redes sociais e que quiser interagir, até sugerir assuntos também, pode ficar à vontade? Sim, com certeza. Inclusive, Cláudia, esse projeto Mamãe Fitness e esse outro projeto que vai entrar profissionais da área da saúde para tirar dúvidas das mães, a gente conta com a participação das mães, né? Das pessoas, né? Tem que dar o feedback aí, tem que dar o retorno. Ah, eu estou com dúvida de alguma coisa. Manda uma sugestão. Às vezes tem vergonha de falar lá abertamente, me manda um direct nas redes sociais. E tem um e-mail também, quem quiser me mandar uma sugestão, é o faleconoscosaltoalto.com E oi, Jardel? Fale conosco... Saltoalto.com 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 Nessa semana, ela veio na sexta exatamente para passar as novidades. Ontem tivemos a coluna dela e nessa sexta passando então as novidades. Então, fica atento. Toda quinta-feira aqui no nosso telejornal e acompanhe a coluna Canal Saltoalto também no blog e nas redes sociais, Instagram e Facebook. Tati, obrigado pela presença. Muito obrigada, Cláudia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês me recebem também. Não trabalho aqui, mas eu me sinto super em casa, né? É da casa, né? É da casa. Eu agradeço muito a parceria da TV Sim, que faz muita diferença no meu trabalho. Muito obrigada, tá? Pra nós também, uma diferença e tanto. Obrigadão. Obrigado mais uma vez. Tchau, gente. A você da grande vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência de sempre. O pessoal de Linhares e região, continue interagindo conosco também, deixando sugestões na nossa página. Aparece o endereço aí, facebook.com.br TV Sim Linhares. Esta entrevista, todo o nosso conteúdo, você pode rever no nosso canal direto no YouTube. Já o telefone da redação é este aí, 3373-2000. A todos um excelente final de semana. Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho